A gente vai sair do buraco, vai melhorar, a gente já tá vendo países aí voltando ao normal, é ou não é, né? Então, quer dizer, questão de tempo. Essas mudanças climáticas acontecem de tempos em tempos, sempre aconteceram, isso aí não é nenhum apocalipse. Então, a gente tem que ver, analisar os fatos e não irem atrás de pessoas ignorantes, pessoas que não estudam espiritualidade, pessoas que não entendem e estão com sua vida totalmente desequilibradas espiritualmente, mentalmente também. Isso é muito sério. Agora, quem segue, como eu falei pra vocês, é muito mais desequilibrado do que as pessoas loucas que falam aí, porque são pessoas psicóticas mesmo, né? O batom. Obrigada, gente. A marca do batom, meu Deus do céu. Bom, eu já vou falar pra vocês exatamente como eu faço esse batom aí, né? Gente, tô indo agora um pouquinho lá pro Instagram, bem rapidinho pro Instagram, só dar um oi pro meu pessoal aqui, lá, né? Aqui, começo aqui no TikTok, vou pro Instagram, me sigam lá. Minhas mídias digitais, meu nome, Marília Busata em todas. E daqui a pouco, nove horas em ponto, lá no YouTube. No YouTube vou responder através dos números, quem me conhece já sabe, e de perguntas objetivas. Então, se vocês quiserem perguntar do marido, de qualquer relacionamento aí de vocês, do filho, de trabalho, saúde, qualquer informação que vocês quiserem, pensem na pergunta, não esqueçam que a gente tá numa live, numa pergunta objetiva, objetividade numa live, um número de 1 a 22 e uma cor. Trabalho com números e com evidência são os números também. Então, assim, ó, quero saber do meu marido. Não precisa falar o que que é, né? Só me dar um número de 1 a 22, bom, número 19, cor branca, pá, já digo pra vocês o que que acontece ali. E também a data de nascimento é muito importante pra eu poder falar mais ou menos ali, por alto, por cima mesmo, que a gente tá numa live, como é a pessoa, se combina contigo ou não. Eu já vejo pela data de nascimento também como é a pessoa, porque tem pessoas ansiosas, tem pessoas depressivas, a gente já vê pela data de nascimento. Agora eu vou lá pro meu canal do Instagram, vão lá, me sigam também. Lá vai ser uma live bem rapidinho depois do YouTube, viu, gente? Me sigam por lá também, inscrevam-se no canal. E amanhã eu vou ver conforme o tempo, né, se não der, raiz e trovoadas aqui, que tá previsto pela meteorologia no sul. Ah, se não cair internet, amanhã eu tô aqui de novo ao vivo com vocês. Bom, meu batom, vamos lá, gurias, meu batom. Qualquer batom, gente, qualquer batom aí que seja um gloss, um batom molhadinho, tem que ser molhadinho pra grudar a purpurina ou glitter. Simples assim. Sabe purpurina? Purpurina de carnaval? Pois é, purpurina ou glitter. Então, tu bota um batom aí, um gloss, pode ser uma cor de boca, um vermelho. Eu gosto muito do rosa, vermelho. Esse aí que eu tenho é uma cor de boca, né, cor de boca com um glitter, uma purpurina, aliás. Purpurina, ela é, ela é assim, cor de areia. Uma cor de areia ficou esse resultado aqui, né? Eu adoro, não gosto nem um pouco de brilho, né, gente? Então, vocês coloquem um batom molhadinho pra grudar o brilho, pra grudar a purpurina, aí vocês depositem, ó. Mas tem que ser generosa, né? Não pode ser assim, ah, é pouquinho, não. Pra ficar esse brilho, tem que tocar a purpurina. Bota um batom molhado, dedão na purpurina e, ó, e rapidinho tem que aproveitar que o lábio tá úmido e tocar a purpurina, dar esse brilho aqui. Mas a gente não encontra batom assim, ó, mas nem comenda, nem por encomenda, só fazendo mesmo, comprando um batom molhado, um gloss aí, tocando purpurina por cima. Simples assim, gente. Simples assim. Eu tenho purpurina vermelha, tenho purpurina rosa, tenho purpurina cor neutra de areia, como eu tô com essa aqui, né, que deu esse efeito. Eu tenho várias, várias cores de purpurina laranja também, fica bonito misturando com vermelho. E é isso aí, né, gente? Fica a dica aí pra quem quiser, as gurias que gostam de brilho também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Não liguem pra informações de gente louca aí, gente desinformada, gente que tem baixa espiritualidade, porque quem tem baixa espiritualidade toca horror mesmo. E é isso aí. Vamos lá, então, comigo lá no Instagram e sigam lá que eu vou seguir vocês. Beijo, gente. Daqui a pouquinho, 9 horas, no meu canal do YouTube. Beijo, gente. Até amanhã se der, né, se não tiver o toro que a gente diz aqui no som, né, o temporal. Beijo, gente. Beijo, gente. Não esqueçam de rezar com o anjo de guarda. Pra Jesus Cristo, claro, né? É isso aí. Obrigada, gente. Até amanhã.